Vejam só vocês, a natureza nos ensinando que para que venha ter o pão de cada dia é necessário que você trabalhe, que você batalhe por ele. Olha aí, as abelhas, elas saem para tirar o alimento e traz para cá. Olha o movimento. E sempre, sempre tem uma ali na porta. Aquele ali é o sentinela que está observando a presença de qualquer coisa estranha. Vende só? Enquanto os outros vão buscar alimento. Esse é um trabalho de cooperação. Certo? Olha aí que coisa linda. Um movimento frenético. É isso aí. Ela sai para buscar o alimento. E aqui nós temos meu lindo pastor alemão. Olha aí. Um verdadeiro show. Tchau. Tchau. Tchau.